No vídeo de hoje eu vou mostrar para você o projeto de uma caixa bem de pé e de sexta ordem para o Sub 800 da Oversound e inclusive vou disponibilizar gratuitamente o projeto desta caixa. Vem comigo! Fala aí, gênio! Renan Lopes aqui do Projeto Estudo do Áudio. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E, ó, dessa vez eu estou tentando comprar uma promessa que eu fiz, dizendo que eu ia trazer uma caixa bem legal, assim, para o Sub 800. Eu publiquei esse vídeo há bastante tempo, ó, vou deixar ele aqui no card, falando do falante. Depois eu fiz um reparo nesse falante. Surgiu um cliente me pedindo para desenvolver um projeto também de pés para ele, mas ele disse que tinha o Sub 800 da Oversound convencional, precisou fazer a troca do reparo e o fabricante sugeriu ele colocar o reparo do Sub 800 XT, que foi, a gente acabou trazendo aqui, eu fiz a troca do reparo para comprovar se o falante não ia mudar muito, se ia ficar com a mesma característica. A gente também fez um vídeo sobre isso, também vou deixar aqui no link para você ver a troca do reparo e a gente viu que o falante ficou praticamente a mesma coisa. Então, eu fiz a sugestão para o meu cliente e desenvolveu o projeto também de pés e para comprar com o meu prometido, eu estou trazendo ela aqui para você, certo? Mas, gente, ó, assim, ó, qual era a ideia principal, tá? O meu cliente tem uma certa limitação de espaço, já vou trazer, ó, já dá uma olhada aqui na tela do meu computador, está a cara dela aqui, então. Mas o meu cliente tem uma certa limitação de espaço e ele me pediu que a caixa tivesse no máximo 72 de largura, tá? Então, essa caixa aqui, ela está com 72 por 72, deixa eu já colocar aqui para você ver, ó, as cotas externas, deixa eu pedir uma vista de frente aqui para você. E, ó, ela tem, então, ó, 72 daqui até aqui, é a largura total dela, aqui está em milímetros, 720 milímetros. Ela tem, então, altura de 578, 57 centímetros e a profundidade dela também dos mesmos 72, tá? Então, eu fiz ela bem quadradinha, porque o meu cliente queria colocar dentro do caminhão, então, facilitava colocar uma do lado da outra, né? É, a caixa, como você pode ver, ó, então, eu fiz questão de fazer dois dutos do mesmo tamanho para a gente ter essa configuração aqui frontal que ficou bem interessante e o falante, ele entra pela parte traseira aqui, ó, está vendo, ó? Então, esse falante entra pelo lateral, então, eu tenho uma câmera maior aqui, que faz a baixa frequência, a ideia é essa caixa responder a partir dos 40 Hz e tem uma outra câmera menor, que está aqui na frente, que faz a alta frequência. Está vendo aqui? Então, ela, comportamento bem de pés, alta e baixa frequência também. Então, a caixa é bem interessante, compacta e que, na minha concepção, atendeu bem legal mesmo, né? Aí, aqui está na madeira, uma coisa que você pode fazer é fazer a pintura dela, aqui eu já fiz uma pintura para você ver, ó, então, eu pintei ela toda de pretinho, o interior ainda está em madeira e o meu cliente queria fazer isso aqui, ó, fazer uma frente branca, né? Então, ele queria algo que escondesse o falante, tivesse dentro das medições, né, os tamanhos, assim, que ele queria e também ainda atendesse as expectativas dele. Então, foi isso aqui o projeto, se você ver, eu vou abrir aqui, ó, o perfil. Então, ó, essa é a câmera maior, o duto tem 45 de profundidade, vai aqui no canto, aqui é a câmera menor, de alta frequência. Fiz um painel duplo para ele encaixar o falante aqui, está vendo? Então, o duto de alta e o duto de baixa frequência. Então, a parte legal é que esse projeto aqui aproveita os dois lados do alto-falante, tá? Aqui está a simulação dele, ó, aqui eu já botei, então, todos os dados dele, fiz a simulação no Bassbox, da câmera dele com os dutos e essa daqui é a resposta que a gente teve, né? Está aí a resposta bem de pés, eu tenho a ressonância de alta que são dos dutos, que gera essa coloração, mas a ideia é cortar em 120 Hz, então isso aqui, o filtro já tira tudo isso, né? E se você ver aqui, ó, no máximo acústico de power, na hora que eu venho aqui no canto, então, está aqui, o acústico de power está exatamente nos 40 Hz, certo? Deslocamento do cone também bem controladinho, a caixa tem duas sintonias, né? Sintonia de uma câmera que está por volta dos 40 Hz, sintonia da outra câmera que está por volta dos 95 Hz, o que me garante essa resposta que a gente está buscando de 40 a 120, certo? Então, ó, controlou bem o cone do alto-falante, se você perceber. Tem uma explosão aqui abaixo de 30 Hz, mas é óbvio que essa caixa precisaria de um high-pass para ter mais controle de cone e evitar isso daqui. Velocidade do lado do duto bem baixinha, então, ou seja, a gente não tem coloração gerada pelo ar no duto, e aqui os picos da impedância, bem característico mesmo, de bem de pés, né? Então, Gênio, conforme prometido, está a caixa aí que eu fiz para o cliente, como você viu, um resultado bem interessante, tocando de 40 a 120 Hz, mas ok, não vamos ficar só no mundo da simulação, a gente vai lá agora, eu estou com essa caixa pronta, eu vou lá só para te mostrar as medições dela, para você acompanhar. Vamos embora! Está aí, Gênio, a caixa pronta, então, para a gente fazer as medições. Eu estou aqui no ambiente externo, porque é a área mais ampla que eu tenho aqui na empresa, e a gente vai fazer as medições dela, para a gente entender, então, o que acontece num duto e o que acontece no outro, que é o duto de resposta baixa e o duto de resposta baixa, alta, e depois eu vou opcionar o microfone para você poder conhecer a caixa, tá? Então, eu já vou colocar aqui, ó, medição em campo próximo, com o microfone bem pertinho do duto, e a gente vai lá para o meu computador. Ó, essa aqui é uma curva de impedância que eu já tinha traçado dela, então, está aí, ó, os três picos, bem parecido com o que a gente viu lá no best box, né, da caixa. Então, nota que eu estou com o primeiro pico entre 20 e 30 Hz, estou com a sintonia aqui em 39, segundo pico entre 50 e 60, a sintonia aqui está mostrando um perto de 75, perto de 80, tá? E o terceiro pico ali acontecendo em 125. Quando a gente vem aqui para o Clio, então, eu vou fazer a medição lá do microfone que está posicionado perto do duto, tá? Então, eu vou dar play aqui. Então, isso aí, essa é a resposta do microfone perto do duto, nota que eu já tenho um deslocamento mínimo acontecendo perto do 40 Hz, e eu tenho um ganho expressivo aqui no 60, e a resposta vai-se embora até o 120. Depois, a gente tem uma sujeirinha aqui, que é característico da caixa bem de pés, mas eu não pretendo usar a caixa daqui para cima, né, eu vou usar daqui para baixo. Agora, gente, nós vamos fazer o seguinte, eu vou posicionar o duto no segundo, o microfone no segundo duto, para a gente ver a resposta dele. Vamos lá, vou colocar aqui, então, ó, a gente já mediu o primeiro, vamos medir o segundo, vou deixar ele posicionado aqui. Então, tá aí, essa é só a resposta de duto. Então, nota, a primeira câmera fazendo baixa frequência, ó, o meio do duto está exatamente em 40 Hz, se a gente puxar aqui, ó, percebe que ele está exatamente nos 40 Hz, o duto. Eu tenho um ganho nos 60, que é bem interessante, e a resposta é até 120. Então, a gente fizer no low-pass, vai lá, de 140 para baixo, e o dos 40 que eu queria para cima, 140, 120, eu já tenho essa resposta útil daqui. Agora, claro, que aqui é a medição em campo próximo, para a gente entender a resposta das duas vias, eu vou posicionar o microfone agora a um metro, em plano terra mesmo, para a gente ver a resposta dos dois dutos. Tá aí, ó, plano terra, a ideia de medir no solo é para evitar as reflexões. Então, eu tenho a primeira reflexão do solo já inibida, o microfone posicionado lá, vou voltar para a medição. Aqui agora a gente vai ver a resultante, vou desmarcar essas duas, deixa eu clicar aqui para a gente ver a resultante. Então, deixa eu desmarcar essa outra, ó, tá aí a resultante, deixa eu colocar aqui então de 20 Hz, que ele está um pouquinho mais abaixo, até 20.000, ou 2.000 no caso, né, porque eu quero ver a parte de baixa frequência, mas ó, essa é a resposta da nossa Band Pass, então eu tenho essas ressonâncias aqui dos dutos, das câmaras, né, que eu poderia absorver com o material no interior dela, mas a hora útil, que seria de 200 para baixo, até os 40, então, ó, então eu tenho 40 Hz aqui, tenho um ganho de 60, o que é muito bom, o 120, e ela cai novamente. Então, genial, tá aí, ó, teve a resposta exatamente como eu tinha projetado, os ganhos onde exatamente eu queria. É isso aí, gente, como você pode ver, tudo que a gente simulou aqui bateu no mundo real, teve uma variaçãozinha ali da alta frequência, mas isso é em função da forma como o duto é acoplado na parede, que inevitavelmente faz com que o falante virtualmente enxergue o duto maior, por isso que aqui a gente achou uma sintonia de 45 Hz, lá estava em 40, na baixa, né, 38, e lá na alta frequência, o deslocamento mínimo do cone ficou nos 95, que a gente estava buscando, e a sintonia ficou um pouquinho mais baixa. Mas atendeu o que eu queria, teve uma expressão bem boa ali nos 60 Hz, que é exatamente o bombo da bateria, me atende muito bem. Agora, gente, é o seguinte, deixa eu já trazer agora um adendo aqui, que você ficou comigo até agora. Te falei que eu ia disponibilizar esse projeto, realmente esse projeto vai estar disponível gratuitamente para você, você só precisa entrar no link que está aqui embaixo, www.estudoaudio.com.br barra bem de pés, coloca o teu cadastro ali, me dá o teu melhor e-mail, que aí no e-mail eu vou te mandar esse projeto gratuitamente, se você quiser utilizar ele. É um projeto que eu já testei, gostei, apresentei para outras pessoas que gostaram bastante do resultado, então estou aqui trazendo a minha promessa de disponibilizar gratuitamente para você esse projeto. Beleza, gente? Quero te agradecer por ter estado comigo até agora, te espero na próxima semana. Um grande abraço e até depois. Valeu! Tchau, tchau, tchau. E no worry I say, I too have made my way, as I roll up on this road of iron Manate, and they mango, and they shall leave all, but we shall stay, to face this dragon war And they mango, and they shall leave all, but we shall stay, to face this dragon war For the food, don't want to say it, like the sand of the seashores we shall hide For the food, don't want to say it, the time shall come when they unite